E aí, como é que você está? Espero que seja tudo bem. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é possível sim você efetuar suas primeiras vendas na Shopify, mesmo que não tenha terminado todas as configurações da tua loja. Eu sei o quanto é difícil, principalmente para quem está começando, o fato de precisarmos inicialmente desenvolver todo o ecossistema dentro da plataforma para só aí iniciarmos as nossas vendas. O problema é que o tempo que leva para a gente finalizar todas as etapas, geralmente duas, três, quatro, cinco semanas, os produtos que cadastramos inicialmente já perderam o time. Aí o que é que a gente faz? Vamos cadastrar novos produtos. A gente entra nesse ciclo contínuo de ficar cada vez mais perdendo tempo e retardando o fluxo de caixa, porque até esse momento você já deveria estar recebendo alguma coisa. O que muitos não sabem é que existem ferramentas no mercado que você pode utilizar para iniciar suas primeiras vendas enquanto você faz as configurações do teu e-commerce completo. você vai trabalhar em cima de produtos de forma individual, vou criar landing pages para cada produto e vou testar aquele produto. Enquanto isso, eu vou trabalhando na minha loja. O custo para teste do produto é basicamente o mesmo, se não inferior, já que você não vai gastar com design. E você consegue gerar esses fluxos iniciais de caixa que muitas vezes vão manter a sua operação de pé até você finalizar todas as etapas. geralmente essa estrutura é muito utilizada também para quem está escalando, tanto pela eficiência, agilidade em desenvolver uma página de vendas, quanto pela percepção de valor que essas páginas lhe entregam, que é o contrário de um e-commerce tradicional, que você tem a página do produto padrão. Para todos os seus produtos, nada me impede não. É desenvolvido uma identidade visual para cada produto e dessa forma você consegue conectar melhor com o seu cliente final. Mas vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? É muito simples. Como eu disse, a gente está desenvolvendo a nossa loja no Shopify, mas eu preciso fazer vendas rápidas. Então o que é que eu vou fazer? De inicial eu vou precisar apenas de três pontos. Eu preciso ter um produto cadastrado na Shopify, eu preciso da minha página externa, para isso a gente vai utilizar um construtor de páginas, e eu preciso lá na minha Shopify do meu Getter configurado. Tendo esses três elementos, eu consigo vender enquanto vou desenvolvendo o meu e-commerce. Beleza? Então vamos lá que eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. Considerando que eu já tenho o meu produto cadastrado, já tenho o meu checkout com o Getter configurado, vamos para as etapas seguintes. Para iniciar, eu vou abrir a minha loja no Shopify e vou para a página dos meus produtos. Aqui abaixo eu vou selecionar o produto que a gente vai trabalhar. Eu vou escolher esse aqui, tá? E aqui eu estou na página do meu produto. É um produto padrão, configurado no Shopify, tem descrição, tem todos os elementos, tá? O que eu vou precisar dele é o que? Eu vou precisar do ID da variante desse produto, porque eu vou pegar esse ID e vou, através dele, gerar um link de compra rápida. Esse link a gente vai vincular nos botões da nossa login page e o nosso cliente vai poder comprar por lá. Através desse link, ele vai chegar no nosso checkout, que por sua vez eu tenho o Getter configurado. Então assim, eu tenho toda a integração desses três ecossistemas, sem que o meu cliente necessariamente passe pela minha loja, porque a minha loja não está finalizada. Beleza? Pronto, Paulo, e agora o que você vai fazer? Aqui no produto, daqui a pouco a gente vai voltar para cá para pegar o ID dessa variante, mas agora a gente já pode iniciar os pontos lá no nosso construtor de páginas. E esse é o construtor que a gente vai utilizar. O nome dele é landing page. Ele já tem alguns templates pré-prontos. Para esse exemplo aqui, eu optei por um deles. É bem simples. Você vai vir aqui em criar nova página. Você tanto pode selecionar um template que já tem pronto, quanto pode criar um branco. Para esse exemplo aqui, eu escolhi esse template aqui abaixo, que é um template de games, que é justamente sobre o produto que a gente está desenvolvendo. Ao clicar em criar uma nova página, ele é gerado e vem para cá. E em seguida, você pode clicar em editar para começar a fazer o ajuste desses blocos dentro da nossa landing page. E aqui a gente não vai trabalhar com programação. É tudo muito simples. Você vai pegar os blocos, vai arrastar, clica em cima do andamento, vai abrir uma caixinha para você colocar os links. Quer editar texto, clica em cima do bloco do texto, digita normalmente. Não existe nada de programação aqui. Todo mundo que nunca programou vai conseguir fazer de boa sem problema nenhum. Beleza. Cliquei aqui em editar. Eu vou vir para cá, para esse dashboard aqui. E é aqui que a mágica acontece. Dentro do nosso dashboard, como eu comentei, todos os elementos possuem a função de segurar e arrastar. Você pode relocar eles para onde desejar. Os textos, você clica dentro, digita alterando os elementos. Quer colocar a animação? Clique em cima deles. Vem aqui abaixo. Você pode vir aqui, nesse caso, em efeitos. E defende a animação que deseja. Certo? Tudo bem simplesinho. Bem fácil. Vamos lá. Terminei uma edição, o que eu faço? Eu clico em salvar. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que a gente vai inserir os links nos botões, que é o ponto forte desse vídeo. Mas antes, deixa eu mostrar algumas edições padrão, até para você não ter muita dificuldade quando estiver navegando aqui pelo dashboard. Beleza, Paulo. Outro ponto interessante. Eu estou desenvolvendo a minha página só para desktop, ou então só para mobile, que é o mais padrão. Eu consigo fazer a diferenciação entre eles? É bem simples. Você vai vir aqui abaixo, vai selecionar o tipo de visualização e você vai mudar de mobile para desktop ou desktop para mobile. Dessa forma, você tem ambientes de trabalho individualizados. Você consegue realizar suas edições em resoluções de telas separadas. Não quero essas imagens. Aqui eu estou utilizando o template padrão. Eu quero utilizar a minha própria imagem. Como é que eu faço? O que você vai fazer? Nesse caso aqui da Logo, por exemplo. Você vai clicar em cima. Você vai vir aqui para cima em trocar a imagem. Clica e seleciona a nova imagem. Deixa eu selecionar um aqui. Pronto. Já estamos no hype mesmo. Vamos colocar um Mariozinho aqui acima. Ah, Paulo. Ficou muito grande. Pronto. Clica do lado. Você faz o redimensionamento dessa mídia. Deixa eu escolher aqui esse nome. Certo? Qual é a sacada mesmo desse vídeo? O que a gente vai fazer? Desenvolvi minha landing page. Agora eu quero vincular a minha loja Shopify na minha landing page e levar o meu cliente para o meu checkout. Aqui no botão, você vai clicar. Como eu disse, se você quiser colocar a animação, você vai descer aqui abaixo. Seleciona a animação aqui. Mas o que a gente precisa nesse momento é inserir links. Você vai clicar em adicionar link. Vai abrir essa opção para você. Nesse primeiro campo, a gente vai inserir o nosso link de compra rápida. Caso você deseja abrir uma nova aba. Ah, Paulo. Eu quero que o cliente continue com a aba da loja aberta, da longa limpeza aberta, porque eu tenho mais kits lá abaixo que eu quero promover. Você deixou essa opção aqui marcada. No caso, já está. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Na descrição desse vídeo, eu deixei tanto o link para instalar esse app, o landing page, quanto eu deixei os links dos botões que a gente vai utilizar. Está num bloquinho de notas. É só você baixar e fazer o uso. Depois que você baixou o bloco de notas, você vai vir aqui e tem tudo detalhado sobre o que cada link desse faz. Aqui no primeiro, a gente tem um URL para levar para a compra rápida do seu produto no seu checkout nativo com a variante de um produto e uma unidade. Beleza? Aqui no segundo, você tem também levando para o checkout nativo com a variante de um produto, mas você oferecendo um cupom de desconto. Então, aqui você pode criar um kit. Ah, leve duas unidades nesse produto. Você cria um produto na Shopify lá com duas unidades e você automaticamente vai ganhar um desconto. E aqui na frente, você vai colocar o nome do cupom. Certo? Vou já te explicar passo a passo cada um deles. Na opção 2, vamos supor que eu quero vender produtos com variantes diferentes. Eu tenho uma bolsa ou um sapato. O que você vai fazer? Você vai pegar a variante dos dois e vai trocar aqui. Aqui é a variante do primeiro produto. Aí aqui na frente, o 1 é uma unidade. Variante do segundo produto e aqui na frente, uma unidade. Paulo, eu não uso o checkout nativo. Todos os exemplos que você me mostrou levam para o nativo. Tem alguma opção para o checkout transparente? Tem. É só a opção de baixo. Na opção de baixo, o que a gente vai fazer? Quando o cliente clicar, ele vai adicionar o produto que a gente setou a variante aqui, o ID da variante, e a quantidade. Vai atualizar a nossa página do carrinho, adicionando esse produto nela. E o cliente vai parar lá na página do carrinho. No seu checkout transparente, você vai fazer o quê? Você vai marcar a opção pular carrinho. Então, seu cliente automaticamente, quando cai na página do carrinho, ele vai ser re-direcionado para o seu checkout. Vamos para o teste, que é o que é mais interessante nesse vídeo. Vamos trabalhar primeiro em cima desse. O que é que a gente precisa alterar no link? Primeiro, o nome da minha loja. Tanto pode ser o seu domínio de preferência, quanto pode ser o seu domínio nativo. Aqui eu vou utilizar o domínio nativo da minha loja. Aqui eu já tenho ele copiado. Então, eu venho aqui em colar. Opa! Colei a mais. E aqui também. Depois de você colocar aqui o domínio nativo da tua loja, você vai fazer o quê? A gente vai pegar o ID da variante do produto. Como é que a gente faz? Vamos voltar lá para o nosso jogo. Tem duas opções. A primeira, você pode ir no CTRL U. Dentro do código da tua página, você aperta o CTRL F. Vai abrir essa barrinha aqui. E você vai digitar o nome variante. Aí ele vai te mostrar isso aqui. Já o link do produto, o nome dele e a variante. Paulo, não encontrei. Tem outra opção? Tem. Você vai fazer o quê? Você vai clicar em adicionar o carrinho. Automaticamente, aqui no carrinho, ele adiciona a variante do produto. Até então, a gente estava trabalhando com o ID do produto. Quando você adiciona no carrinho, a Shopify vai capturar o ID da variante. Aí, no caso, o que você vai fazer para pegar o ID da variante? Você vai vir no jogo aqui, que foi adicionado ao carrinho. Você clica nele. E aqui você tem o ID da variante. Certo? Ah, Paulo, mas não aparece de imediato? Não, não aparece. Se você voltar ao vídeo, você vai ver como aqui em cima é diferente. Não aparece esse ID aqui. A menos que você adicione primeiro no carrinho. Beleza? Copiei o ID da minha variante. Eu vou voltar aqui. E eu coloco aqui. Aqui eu quero adicionar apenas um produto. Uma unidade. Qual? Deixa só um mesmo. Feito isso, você vai copiar. Vamos voltar lá para a nossa página. E aqui a gente só cola aqui dentro e salva. Pronto. Maravilha. Ah, Paulo, será que está funcionando? Vamos testar agora. Você clica aqui no olhinho de visualizar a página. E você tem o preview da tua landing page. Aqui eu não alinhei muito bem. Ficou cortadinho de lado. Mas esses detalhes você vai testando e vai ajustando conforme a sua necessidade. Aqui está o nosso botão. Clico aqui em quero. Perceba que é gerado lá em cima a URL do checkout. E o meu produto foi adicionado. Então, assim, eu consegui criar um link de compra rápida. Igual aquele feito lá do Boi Goton. Ah, Paulo, maravilha. Eu quero utilizar agora um cupom. Assim como no exemplo que você falou. O que a gente faz agora? Lá no bloco de notas, bem aqui na frente do 1, você vai copiar desde o interrogação até aqui o desconto, meu cupom. E cola na frente do teu link. A diferença é que o nome que tem aqui, meu cupom, a gente vai colocar o nome do cupom que se criou. Então, como é que ficaria? Nesse caso aqui, ficaria dessa forma aqui. Copiar. Aqui na frente eu criei um cupom chamado Waze. E eu vou fazer a mesma coisa. Substituindo o link que a gente criou. Vamos salvar. E hora do teste. Geramos nosso produto. E tá aqui o nosso cupom adicionado também. Agora vamos lá testar o do nosso checkout transparente. Que é a mesma coisa também. Não tem segredo. Nesse caso aqui, adicionar link. Vou pegar aqui o ID. Na minha variante. Vou substituir aqui dentro dos colchetes. Vou pegar o nome da minha loja. Opa. Esse aqui de cima. E é isso. A quantidade vai ser a mesma. Vamos só trocar aqui. Clica em ok. Vamos salvar. Depois de salvo, vamos para o nosso preview. Desce um pouquinho. E vamos ver como é que ficou. Ele adicionou o produto no carrinho. E ele atualiza a página. Ah, Paulo. Mas não. Esse produto já estava. Lembra que você mostrou anteriormente? Pronto. Então vamos remover o produto. Vamos testar de novo. Tá vendo? Ah, Paulo. Eu quero dois produtos. Duas unidades. Beleza. Você vai clicar aqui em adicionar link. E lá no finalzinho das unidades. Vamos alterar para dois. Não. Vamos alterar para cinco. E aqui tem as nossas cinco unidades adicionadas. Beleza? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Como você pode ver, é uma estrutura bem simples. Você não precisa esperar terminar toda a configuração da tabula do ShopFile. Você pode muito bem utilizar aplicações externas para fazer isso. E essa página de vendas, além de ser linda, é muito fácil de se configurar. Então não perca tempo. Se você tem a possibilidade de ir a caixa para a sua empresa, então faça. Quanto antes você conseguir criar essa receita, mais rápido você consegue escalar. Que recurso hoje é tudo. Não adianta só você ter tempo disponível e ter disposição. Se você não tem dinheiro suficiente para bancar o restante das despesas, a gente acaba travando aí a nossa operação. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se gostou do vídeo, lembra de deixar o like. Valeu. E até a próxima.